Música Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Da gabiroba, vento e banana frita Cada fruta esquisita Cada flor de se cheirar E da saiova, maritaca, faladeira Quantidade de roseira Ananás e araçá Da manga espada, manga rosa e da comum Tangerinejirimu, tudo fora da estação Dama da noite, girafal, folha de alface Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Da fruta pão, da fruta verde e madura Uma porção de verdura Um bem me quer de raiz Da passarinho, daquele pequenininho Que nasce dentro do mim E voa pra ser feliz Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Secai Sumire